Bom dia, hoje é dia 28 de outubro, meu nome é Leandro Vargas, e eu vim aqui falar mais um pouco sobre a Bíblia. Então lembra daquela história lá de Abrão, que é o filho Isaac, que deu o Isaac no monte lá do Holocausto, para fazer o sacrifício, para fazer o teste com ele, para ver se ele temia Deus, pois então. Bom, eu vou ler um pequeno trecho dessa parte, e depois eu vou entrar em contradição. Enfim, vamos lá. Vou ler só uma pequena parte, lá em Gênesis, capítulo 23, versículo 12, que diz o seguinte. Então disse, não estenda tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, por enquanto. Agora sei que temos a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Enfim, vou falar um pouco sobre isso. Bom, diz que Deus não é onisciente, onipresente, onipotente, que sabe tudo, vê tudo, até mesmo de antes de nós nascer, muito bem. Então se ele sabe tudo, vê tudo, que vai acontecer até mesmo nós nascer, por que ele testaria, Abrão? Para ver se ela tem mente, o que que é agora, é para fazer o teste do Inmetro agora? E enfim, tem uma pequena contradição aí. Se ele sabe tudo, por que ele faria isso? Aí é que está a pergunta. Para que testar se realmente ele já sabia, já sabia que ele temia Deus? Então não tem, isso não tem lógica. Então tem algo errado aí. Bom, um exemplo disso é o Lúcite, né? O diabo, como eles dizem. Ele era um anjo, um anjo caído. Será que Deus não sabia que ele ia ser mal? E deu o cargo de anjo, como o melhor anjo na época, né? Era um anjo de luz, como se dizia. Então, esse é o... Eu procuro fazer vídeos curtos, porque a minha câmera não leva muito tempo. Por isso que meus vídeos são curtos. E eu procuro fazer o mais rápido possível. Então esse era o vídeo de hoje, o que eu queria dizer. O meu é sobre as contradições, né? O meu tema é contradições bíblicas. Como alguns temas que eu acho. E tento contradizer ao contrário da Bíblia. Então esse era o vídeo de hoje. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Fui. Valeu, pessoal.